E aí, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês é o Xavier e vamos continuar aqui a aventura no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Como eu falei no vídeo passado, nós vamos enfrentar aqui o Middle Shrine. Vamos tentar enfrentar o primeiro oponente. Vou só enfrentar ele e depois eu vou sair, não vou nem enfrentar o boss. Porque a gente vai farmar depois muitas cartas contra ele. E contra o Joe e o segundo também. Mais pra frente, vamos farmar contra o Pegasus, vamos farmar contra o Bandit Kit e alguns outros. Só tô dando uma prévia de quais oponentes são os melhores pra vocês verem pra farmar. Aqui tem uma opção complicada, porque se eu fizer o Fusão Dragão Pedra e colocar o equipamento, eu ainda posso perder contra algumas cartas. Vou fazer o Fusão Dragão, Zumbi, Pedra e Planta. Isso vai dar certo? Vai. Vou colocar o equipamento. Vamos ver o que vai dar. Pensei muito na ordem pra não fazer o Dragão, Zumbi e Planta. E acabar saindo a abóbora. Vou colocar Júpiter ou Netuno. Vou colocar Netuno, que é menos arriscado. Tô desperdiçando cartas pra ver se vem logo o Dragão Elétrico, porque eu tenho que vencer esse cara de qualquer forma. Não me importo com o ranking agora. É, vem o Dragão, Zumbi e Pedra. Vamos continuar desperdiçando aqui pra tentar vencer ele. Sem sombra de dúvida. Acho meio arriscado atacar com aquele ali. É, realmente era. Agora eu vou atacar. Quero eliminar esses pontos de vida dele o mais rápido possível. Garuzes. Vamos ver. Dragão, Planta. Dragão, Pedra, Planta. Pra gente desperdiçar mais cartas. Ah, um detalhe. Agora que a gente vai enfrentar esses caras dos templos, a arena já começa com uma carta de campo ativada. Tá vendo? Se eu tivesse colocado no modo... Ou com outro alinhamento estelar, se eu tivesse colocado com Júpiter, eu ia ter desvantagem. Ainda bem que eu coloquei Netuno. Fica a dica, o cara é do campo dos guerreiros aqui, o Middle. Tem várias cartas que tem vantagem contra monstros que são do tipo Planta. Que tem esse alinhamento ali. Vamos ver. Dragão, Pedra. Eu vou trocar o alinhamento aqui, depois... Ou trocar o campo pra montanha. E depois eu faço a fusão do Dragão, Pedra. Apesar dele não ter vantagem neste campo da montanha, o Dragão, Pedra... Evita que ele tenha vantagem com esses monstros do campo Middle. Ele colocou uma carta bosta, substituiu o campo, deixou os pontos de vida desprotegidos. Agora é só vencer. Liberamos o Middle Mage. Aí, Rank em C, tanto faz. Aqui não importa, a gente só queria liberar ele no Free Duel. Aqui eu não vou enfrentar o chefão dele. O que a gente tem que fazer aqui agora? Vou falar pra vocês no modo campanha, só adiantando. Você tem que enfrentar o chefão de pelo menos dois templos, pra depois falar com o Joey de novo e saber que a Thea foi raptada. Quando você souber que a Thea foi raptada, você vai conseguir enfrentar o Kaiba. Eu creio que seja o Kaiba II, porque o do torneio não conta como se fosse o Kaiba Ancestral. Este Kaiba só é liberado se você enfrentar somente dois templos, e depois for falar com o Joey e saber do rapto da Thea. Se você enfrentar todos os templos, pegar todas as relíquias, você não vai conseguir liberar esse Kaiba II. E tem templo pra caramba, tá vendo? Deserto, floresta, tem o Middle, tem a montanha e tem o templo da água. Cada um deles começa com o respectivo campo, né? Campo da água começa com a corta da água, montanha com a montanha, middle com middle, aquele campo que fortalece guerreiros e bestas guerreiras, floresta fortalece insetos, e o deserto fortalece monstros do tipo pedra e zumbi. Perdão. Então, fica a dica, né? Enfrentem dois templos, depois procurem o Joey. Vamos voltar aqui pro shopping. Hiding card shop. Ah, pra vocês falarem com o Joey quando vocês tiverem enfrentado os dois templos, é só vir aqui, ó. Entra no shopping e fala com Dueling Grounds. Escolhe esta opção pra você ir pros campos de duelo. Se você for nos campos de duelo lá fora, não vai dar certo, porque fala que você vai encontrar suas ruínas. Bom, bora salvar aqui. Bora retornar para o título. Vamos aqui em Free Duel. Aqui temos um espaço vago, que é o do velhinho. Não se preocupem, eu vou liberar o velhinho depois. E aqui temos o Joey segundo. Tá vendo? Esse Kaiba não conta como Kaiba segundo. O primeiro é o Seto, que é o primeiro Kaiba, o Seto ancestral. E a gente vai liberar o Seto segundo, se fizerem aquele esquema que eu mencionei. Então, a gente enfrenta o primeiro Joey, e eu enfrento o primeiro Middle Mage. Vamos contra o Middle Mage primeiro. Porque o Joey demora um bocado pra dropar as cartas boas. O Middle Mage, qual que é o segredo? A gente tem que conseguir um ranking S-Pow. Vou mostrar pra vocês. Aí, vamos ver aqui as cartas que nós liberamos. Skull Bird. Spellcaster. Ó, o braço do Exoide. Braço direito. Misco Elf. Steel Ogro. Deixa eu ver, talvez dá pra substituir esse Steel Ogro aí. Não, dá não. Shadow Spectre. Spectre. Simamute. 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 Acho que o Yugi tinha essa carta. Tenho quase certeza que tinha. Mais um Sogen. Espera o Imp. Tipo, água. Kuribó, mais um. É, beleza. Infelizmente, não posso mais colocar esses dragões. Já tenho 3. Pra vocês conseguirem um ranking S-Pow aqui, com eficiência. Geralmente você tem que gastar menos de 30 cartas. E o ideal é você sempre fazer a fusão do Dragão Elétrico aqui pra garantir que você tem uma boa presença de campo. Eu vou fazer Dragão Pedra. Porque eu não tenho muita escolha. É, eu vou tentar gastar até 30 cartas ali. Vocês podem ver naquele contador vermelho ali, que tá escrito Yul, eu tenho 35. Vamos ver se ele coloca o campo aí, eu já começo bem. É, beleza. Eu já vou começar causando bastante pontos de dano na face dele. Jogar um Zumbi Elétrico. Se você fizer 3 fusões, 3 fusões, utilizando somente 2 cartas e chegando no Dragão Elétrico, excelente. Com a certeza que você vai conseguir o ranking S-Pow. Mas se você fizer 3 fusões, utilizando 3 cartas, aí nem sempre você consegue o ranking S-Pow. Aí você pode conseguir o A-Pow. Só que o ranking A-Pow e o S-Pow, os dois são ótimos pra dropar cartas. É, aqui eu tenho que fazer isso. Não posso arriscar. Eu quero ganhar com 2 turnos. 2 não, né? Creio que este seja o terceiro. Tudo isso conta pra o ranking S-Pow. Você tem que ganhar num número certo de limites de turnos. Você tem que ganhar com um certo número de fusões. Certo número de utilização de cartas mágicas ou armadilhas. Aí ganha o ranking A. Foi perto do S. Talvez se eu tivesse não feito a última fusão, eu teria conseguido. Aí Firewing Pegasus. Excelente carta. Vou colocar ela porque tem muitos pontos de ataque. Ela pode me ajudar a não precisar fazer fusões no início do jogo. Ó, Metal Dragon. Excelente. Vou tirar um aqui. Vou tirar o Petite. O Metal Dragon, eu posso fundir ele direto com o elétrico. E aí eu não preciso utilizar uma terceira carta. Então isso me garante mais chances de fazer o ranking S-Pow. Vamos ver aqui. Trench. Vou colocar o Trench. Você lembra que aquela hora eu falei que eu queria essa carta? Dropou, finalmente. Vamos ver. Doma de Angel. Guerreiro Zumbi. Já é time Soldier. Compensa tirar aqui o Ancine de ar e colocar ele. Tem muitos pontos de defesa. Crowling Dragon. Consegui dois, ó. Excelente, hein? 1.600 pontos de ataque. Vou tirar o Petite. Vou tirar o An-Eye, né? Porque tem 600 pontos de ataque. Tem muitos pontos de defesa, mas pra mim tá atrás. Meteor Dragon. Conseguimos. Se você conseguir fundir o Meteor Dragon com o Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, do Joey, aí dá um Meteor B-Dragon, que tem 3.500 pontos de ataque. É um dos nossos objetivos. Então vou encher o baralho desse cara aqui. Vamos ver quantos dragões nós temos aqui. Vamos fazer a proporção. Temos 12 dragões. E temos outras cartas aqui, vamos ver. Eu tenho que contabilizar. Eu vou tirar essa carta fogo aqui e vou colocar mais um dragão. É, esse aqui eu já não posso colocar mais. Então vai este. Vamos ver 13 dragões agora e vamos ver com quantos eu posso fundir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É vinte, mas eu tenho que excluir esses dois machines aqui, porque não dá pra fundir com eles mais, porque tem muitos pontos de ataque. Ou muitos pontos de... É, isso mesmo, muitos pontos de ataque. Ah, esse machine aqui nem conta, porque ele é o machine com dragão, né? Ele é o dragão machine. Então conta como se fosse mais um dragão. Eu tenho 14 dragões. É, a proporção tá boa. Tentem fazer isso, jovens. Tentem equilibrar o número de dragões com o número de cartas que vocês podem fundir com dragões pra obter a fusão do dragão, o intermediário e o elétrico. Se for necessário, o intermediário, é claro. Ah, vou colocar esse machine aqui. Eu tô pensando muito em tirar essa carta, porque eu não consigo fazer fusões com ela. Que vem um elétrico. Nossa, que tanto de dragão, cara. Vou ter que desperdiçar. Aqui eu realmente não tenho escolha. Tenho que desperdiçar mesmo, senão eu acabo perdendo a batalha. Mesmo conseguindo um ranking baixo, eu tenho chance de vir em cartas boas. Então, não tem problema. O ideal é tentar ganhar um ranking S-Tech e o S-Poal e o A-Poal. Vamos ver, dragão, pedra. Isso aqui. Eu vou conseguir ganhar tempo. Vou colocar no modo de defesa. E aí, ele não consegue atacar meus pontos de vida. Mas eu realmente preciso do dragão elétrico. Olha, o cara tem 2.700 pontos de ataque, mano. É muito ponto. Aqui eu vou fazer fada com pedra. Só pra desperdiçar. Bom, eu posso matar este. E matar este outro com esta carta. É por isso que eu falei pra vocês que a fusão fada com pedra, depois de um tempo, perde seu valor. Fada com pedra, besta com fogo. Porque o cara vai ter cartas muito mais fortes que 2.100. Você precisa daquela de 2.800. Aí, essa fusão de fada com pedra ali, a Mystical Sand, provavelmente vai morrer agora. Aí, foi sorte. Aí, eu tenho o dragão planta e o dragão pedra aqui de novo. Vou fazer o dragão planta. Deixa eu fazer o pedra primeiro pra gastar mais carta e ver se vem um elétrico. Depois, nós vamos conseguir todas essas fusões intermediárias aqui, como cartas únicas. Vamos conseguir o Stone D, vamos conseguir o B-Dragon de Jungle King. E aí, a gente vai conseguir rechear o baralho de muitas cartas fortes acima de 2.000 pontos de ataque. Vou atacar com isso aqui, por maior garantia. Quando a gente conseguir equipar o baralho com esses monstros aí, com mais de 2.000 pontos de ataque, aí vai ficar top. É, perdi um deles. Aqui qualquer carta já tá valendo a pena. Agora veio o elétrico, né? Agora é tarde. É, agora é tarde. Bom, foi vitória, mas provavelmente sairá um ranking baixo. Demorei muitos turnos pra conseguir vencer. É, ranking C. Vamos ver o que vem nesse ranking aí. Ó, Meteor Dragon. Veio mais um. Excelente. Vamos tirar aqui este de novo. Biscoll Elf, só tem um ponto de defesa. Pra mim não vale a pena. Dipsia Shark. Vou mostrar por enquanto agora só as cartas boas, tá? Antes eu tava mostrando uma por uma. A não ser que tenha cartas novas também, tipo esse Silver Fang aqui, ó. Que só tem uma. Mas de vez em quando eu consigo cartas repetidas também, então é sempre bom olhar, né? É, esse aqui eu já tinha ganhado faz tempo. É, mas veio pelo menos uma carta boa, Meteor Dragon. Tá vendo? Eu falei pra vocês, farmar contra esse cara aqui é só ouro. Daqui a pouco a gente consegue os magos negros da vida aí. Se a gente der sorte na primeira mão, né? Por enquanto só tá vindo bosta. É, vamos fundir aqui o Dragão Planta. Eu vou tirar aquela máquina ali, com certeza. Porque o meu intuito é gastar muita carta aqui pra ver se vem logo o elétrico. E aquele machine lá eu não posso fundir, eu tenho que jogar ele sozinho. Então eu não consigo desperdiçar a carta pra vir um elétrico rápido. Aí, agora veio. Aí, com duas cartas já fiz essa fusão, excelente. B-Dragon vai morrer com certeza. É, tinha como não. Quando o cara tá com esse campo ativado aí, só tem carta fodástica. Dragão Zumbi elétrico. De novo. Será que a gente consegue ganhar agora nesse turno? Talvez, hein? Deixa eu ver. 300 pontos, falta quantos? 2.800. Exato. Talvez venha um ranking S-Pow aí, hein? Gastei pouquíssimas cartas. Tartaruga é a carta puta. Já veio uma boa ali de defesa, hein? Vem, mago negro. Vem, mago negro. Só vem, mano. Opa! Olha aqui, dois já, hein? Vamos substituir aqui. Tirar esse Mechanicalcer. Tá dando um pouquinho de dor de cabeça. Vamos tirar aqui os zumbis também. É, eu tô com muito zumbi. Ó, mais um Meteor Dragon, velho. Bom demais. Já consegui os três. Esse vai ficar no deck por muito tempo. Tirar mais um aqui. Scoobird. Cartaruga é o catapulto aí. Ganhei duas. Vamos ver aqui o golfinho. Braço direito do Exóide. Mais um. Grefauri. Vamos ver. Shadow. Beleza, velho. Dark Magician veio dois, velho. Dois. Muito bom pra tá na nossa mão inicial. O baralho tá começando a engrenar, hein? Dragão elétrico já, hein? Com equipe ainda. Tá. Aqui a gente vai fazer o dragão elétrico, o dragão. O dragão intermediário de 1.600 pontos de ataque. E o dragão final. Agora é só o ouro. Eu só preciso colocar uma carta fraca. Não preciso nem fazer fusão mais pra não arriscar perder o ranking S-Poll. E finalizar ele. Ah, vou colocar esse aqui que tem 1.800. Vou nem fazer fusão pra não gastar mais carta. A gente já gastou ali perto de 30. Gastamos ali 29. Não vamos querer arriscar. Vamos lá. Ranking S-Poll, hein? Se não foi, foi próximo. É, ranking A-Poll. Sem problema. Tem chance de ter vindo carta boa ainda. Vamos ver... Beaver Warrior já tinha, né? Guerreiro Celta. Warrior of Tradition. Já tinha também? Não. Tinha não. Forte essa carta aí. Ah, ganhei uma carta mágica que serve pra aumentar o poder de fadas. Até que não foi tão ruim, não. Eu já tenho aquela carta mágica também, que é tipo um arco de flecha, que também aumenta o poder de fadas. Se me lembro bem. Bom, aqui podemos usar o Mago do Tempo com o Dragão e o Elétrico, pra já garantir. Ou posso fazer o Dragão e o Pedra e o Elétrico, mas vou gastar o Mago do Tempo mesmo. Na verdade, eu deveria ter guardado ele mesmo, cara. O Dragão com o Mago do Tempo dá 2.400 de ataque e já é uma fusão bem forte. Consegue até aguentar alguns monstros aqui com o Campo de Middle ativado. Ativado. Ó, Mago Negro. Excelente. Será que o Mago Negro sobrevive? A não ser que venha aquele Judge Man. Aquele cara lá com 2.700 pontos de ataque. Aí é foda. Caralho, maluco. Que vadia desgramada, cara. 2.600 pontos de ataque. Pior que o Mago Negro não equipa o Beast Fangs. Eu vou morrer contra ela ainda, hein. Não sei se o Mago Negro tem vantagem contra ela. Eu creio que não. Caramba, eu tô ferrado aqui, hein. Eu vou ter que fazer isso pra... garantir pelo menos a defesa. Com 2.800 pontos. Deixa eu ver se tem vantagem contra ela. Não. É, o Mago Negro também não. Me ferrei. Nossa, se eu tivesse colocado o Twin Hazard como Pluto, não tinha dado esse problema. Nossa, agora ele fez outra carta. Pior ainda. O Mago Negro tem vantagem contra ele. Olha, não fazia ideia. E agora que eu preciso de um dragão, não veio. Ah, não. Na verdade veio, né. Vamos confundir aqui. Mesmo que eu vou perder a carta mágica, que já foi equipado nele, né. Infelizmente isso acontece. A nova fusão não mantém a carta mágica. Mas é bom que eu mato ele. Nossa, eu fiz bobeira de novo. Eu deveria ter colocado o Moon. Eu esqueci. Não, mas Moon teria desvantagem contra aquele cara. É verdade. Não tem pra onde correr, hein. Esse negócio de alinhamento estelar aí bagunça a mente mesmo. Tem que pensar muito. Será que eu arrisco? Vou arriscar. Que bosta. Não, deveria ter arriscado. Ah, mas é claro, né. Ah, agora já ferrou tudo, né. Então, só bora vencer e ver o ranking que vier. Dá pra gente ir mais uma partidinha ainda. Ganhar o Mago Negro agora com esse ranking aí vai ser difícil. A gente demorou pra caramba. Braço direito do Exórdia, mais um. É porque tá vindo uma mão inicial ruim, né, cara. Se tivesse vindo uma mão inicial boa, a gente conseguia vencer fácil. Ó, carta nova, Jinzo, 7. Parece que não vem nenhuma muito forte, não. Ó, Vermilion, Sparrow. Carta forte, tipo fogo. É, tirando isso, a gente tem três braços do Exórdia agora. Falta juntar todo o resto. Tem gente que fala que nesse jogo não é possível obter duas partes do Exórdia. Isso eu desconheço. Sinceramente, não sei. Caramba, o tanto de dragão que veio na mão com o equipamento. Não veio um elétrico. Eu tenho que pegar mais elétrico. Tô pensando, inclusive, enfrentar a Isis depois. Porque eu acho que ela dropa umas cartas elétricas. Olha, dragão, pedra, elétrico. A gente coloca o equipamento. Bom, eu poderia ter feito burrice, hein. Poderia ter colocado só esse dragão e o elétrico e dava certo. Foi muita burrice. Poderia ter economizado cartas aí, vacilei. Olha como ele vem. Vamos ver aqui. Se eu matar com esta, vai sobrar muitos pontos ainda. É, dragão elétrico mesmo. Se eu tivesse mudado o alinhamento para a Moon aqui, eu ainda ia tomar desvantagem e ia me lascar. E vai que ele tem outro na mão e mata a minha carta. Aí lascou. Mas aí tem aquela fada safada. Empress Judge. Ela nem fada não é, né? É guerreira. É, aqui tanto faz. Vou matar ele de qualquer forma. Vai, Pegasus. Essa carta aqui com certeza eu vou substituir depois. Essa besta para mim não vale muito a pena não. Somente pelos pontos de ataque dela altos. Jinzu, vamos ver ali. Aqui na parte de cima dá para a gente olhar o deck. Um acesso rápido. Vamos ver o que a gente ganhou. Opa, caminária e ataque. Muito bom. Vou trocar agora. Vou tirar uma dessas fadas. Cataruga catapulta novamente. Mais um desses caras aqui do fogo. Mais uma carta boa. Ou não? É, toda hora eu olho essa porra desse peixe. Essa máquina, 1400, 1800. Acho que eu já não tenho mais máquina aqui, né? No deck. Ah, tenho mais é o dragão. Ah, então tanto faz. Esse aqui não vou colocar não. Jovens, vou encerrar o vídeo por aqui. Depois a gente continua enfrentando o Middle Maid para tentar pegar mais Mago Negro. Mais Skunite. Na verdade mais não, né? Não peguei nenhum até agora. Porque estou tendo azar nas mãos iniciais. Mas é isso. Por enquanto a gente conseguiu pegar umas cartas boas nas batalhas de hoje. E a gente vai continuar tudo no próximo vídeo. Continuar farmando. Para depois seguir o modo campanha. E zerar o jogo. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. E aí E aí Obrigado.